No dia 30 de janeiro deste ano, o governo de Minas ampliou o número de doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho. O objetivo foi possibilitar a prevenção precoce de doenças graves que podem ser detectadas nos primeiros dias de vida do bebê. Poucos dias após a nova medida, no dia 8 de fevereiro, uma bebê de Divinópolis realizou o teste do pezinho e foi diagnosticada com uma doença rara, a AMI, atrofia muscular espinhal. O secretário da Casa Civil do governo de Minas, Marcelo Aro, comemorou a ampliação do teste do pezinho e destacou o caso da bebê de Divinópolis. Lembra que eu falei para vocês da ampliação do teste do pezinho? Nós estávamos aumentando as doenças que seriam detectadas, entre elas a atrofia muscular espinhal, a AMI. Aquela doença triste que a criança nasce e vai perdendo a força muscular até morrer asfixiada por não conseguir respirar. Pois bem, no dia 30 de janeiro, primeiro dia do teste do pezinho ampliado em Minas Gerais, nasceu uma criança, uma bebê, na cidade de Divinópolis. A mãe dela, uma menor de idade, em situação de vulnerabilidade, fizeram o teste do pezinho ampliado e trouxeram o teste, mandaram o teste para Belo Horizonte. Gente, no dia 8 de fevereiro foi detectado que a criança tinha a AMI. Nós trouxemos a criança para Belo Horizonte, ela foi diagnosticada, tratada, tomou medicação via oral e o resultado disso é que ela vai ter uma vida típica, uma vida normal daqui para frente. Ela não vai ter as sequelas da AMI. Gente, isso é maravilhoso, é uma vida salva. Tudo já teria valido a pena por essa criança lá de Divinópolis, tudo. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso. muitas outras vidas serão salvas com o teste do pezinho ampliado. Então divulga esse vídeo, compartilhe. Pessoal, compartilha tanta coisa ruim. Compartilhe essa notícia maravilhosa. Uma vida foi salva e tantas outras serão. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando esse trabalho em prol dos doentes raros. Fiquem com Deus. Bem, lembrando que o exame do pezinho, ele é feito a partir do sangue coletado do calcanhar do bebê por meio de uma punção local. O indicado é que o material seja colhido entre o terceiro e o quinto dia de vida quando a criança nasce com nove meses. Quando o bebê é prematuro, são necessárias três amostras para o teste colhidas no quinto dia de vida, no décimo dia e trigésimo dia de vida.